Eu, Romário Sozzi, estou aqui para mandar aquele forte abraço para o meu amigo Eduardo Lene, um cara especial, um cara que é tocador de forró e a galera está todo animado com o show dele, o espetáculo dele, aquele forte abraço e Deus te proteja e é nóis que está aí, beleza? Um grande abraço para você, até mais!